E então, tudo bem por aí? Acompanhe a connosco a partir de agora o CMC TV em destaque, que traz um pouco da programação da televisão do Rei da Manhã Canadá, disponível pelo canal 893 da Bell5 e também na Rogers, Videotron e Shaw, pela aplicação Tubers. Hoje em destaque, mais 3 eventos que trazem de volta aos tradicionais convívios da comunidade luso-canadiana. Uma entrevista aos Regional Consellers, Paul Vicente e Rovena Santos e Jéssica Dué, convidada deste domingo no CMC TV Talent with John Santos. Pausa agora para o nosso primeiro intervalo e regressamos rápido. Não saia desse lado. Até já. Este segmento é oferecido por SDA Building Services. A nossa performance faz a diferença. E também é oferecido pela Leona Ontario Provincial District Council. I've worked in construction for 40 years. I am, and always will be, Leona. Há 43 anos que a Ferma Food Products importa os seus produtos favoritos de Portugal. Com armazéns e distribuição em Toronto e Montreal, já sabe que o seu supermercado local terá sempre marcas Ferma e as melhores marcas de produtos alimentares de Portugal. Tudo o que a sua família gosta. Ferma Foods, para si e para a sua família. Disponível no seu supermercado local. Rediscover the joy of travel again soon with Viaggio.com Great deals and locations. Traveling around the world is easy. Get the best price. Visit today Viaggio. Viaggio.com Our Bakery. Com uma ampla seleção de bens, bolos e doces, Our Bakery é o destino certo para quem procura sabor e variedade. Tradição e qualidade fazem parte da nossa identidade. Venha provar as nossas refeições diárias ou encomende o seu serviço de catering connosco. E não se esqueça do nosso café, que é sempre fresco e delicioso. Our Bakery encontra-se em duas localidades. Visite o nosso website para mais informações. Our Bakery. Uma boa audição é necessária para um dia-a-dia eficiente. Se enfrenta este problema, talvez necessite de um aparelho auditivo. Se já tentou utilizar um destes aparelhos, mas não gostou, porque era demasiado grande ou desconfortável, Carlos Valente pode ajudá-lo com aparelhos discretos e fáceis de usar. Ligue-nos hoje mesmo para uma consulta grátis. Aceitamos o Workers' Compensation, o DSP e seguro privado. E arrancamos o programa de hoje a olhar para a política canadiana. Como já se tinha vindo a especular, o Presidente da Câmara Municipal de Brampton anunciou a sua candidatura. À liderança do Partido Conservador do Canadá, Patrick Brown promete curar as feridas que tem o Partido, que o Partido tem vindo a sofrer nos últimos anos. Patrick Brown juntou-se oficialmente à corrida para liderar os conservadores federais com a promessa de curar as feridas que surgiram no Partido nos últimos anos. Brown, de 43 anos, lançou a sua campanha em Brampton, Ontário, onde é Presidente da Câmara desde 2018. O político subiu ao palco do Queen's Minor Event Center com a sua mulher, Genevieve, e os seus dois filhos, no domingo, dia 13, perante uma multidão animada. Brown, conhecido dentro do partido pela sua organização, é o quinto candidato a entrar na corrida à liderança conservadora. Junta-se a Jean Charest, Pierre Poilievre, Lesley Lewis e Roman Baber. As raízes políticas de Brown são profundas em Brampton, cidade onde os conservadores querem aumentar a sua representatividade para formar um governo. O Autarca promete fazê-lo sem sacrificar assentos no Oeste, ou nas zonas rurais do Canadá. De recordar que o Autarca já esteve à frente do Partido Conservador, em Ontário, entre 2015 e 2018. Acabou por sair do cargo na sequência de denúncias de assédio sexual. E ainda sobre a política, mas agora na região de Brampton, vamos acompanhar um excerto de uma entrevista aos Regional Consellers, Paulo Vicente e Rovina Santos, que estiveram com a jornalista Andreia Anjos, nos nossos estúdios. Vamos começar com a pandemia. Como a cidade de Brampton managedu todos os desafios? É, já tem dois anos agora, desde que estamos lidando com a pandemia, e a cidade de Brampton, a council, o mayor, nós todos nos juntamos com a comunidade, com a comunidade, com a comunidade, com a comunidade, para realmente abordar algumas das questões da pandemia, e também highlight e push para o nosso need para mais de saúde e apoio de saúde. É, já foi uma emergência que não aconteceu há muito tempo, e nós fomos no novo termo, olhando para as medidas para a cidade, e depois, nós nos tornamos com a pandemia, que realmente forçou a cidade de Brampton a pensar muito mais sobre as pessoas e sobre o bem-estar dos residentes de nossa cidade. Um dos novos programas é o Seniors Free Transit. O que você pode nos contar sobre este projeto? Bom, este foi algo que foi introducido por membros de council just before the pandemic launched, actually, e nós reconhecemos que queremos que todos os residentes a tomar vantagem do o que é realmente um excelente transit system em Brampton, e que inclui os senhores que contribuem para Brampton e para o seu sucesso por tão longo, então, nós tomamos os senhores para que todos os senhores over 65 em Brampton para poder usar o nosso transit para o free. Brampton é o único cidade no Canadá para ter quatro taxas de taxa de trânsito em 0%, o que nós estamos muito orgulhosos, especialmente durante este tempo quando as pessoas se recuperam da pandemia. Com o levantamento das restrições da pandemia, pouco a pouco o setor da restauração volta à normalidade. O restaurante luso-canadiano, o New Casa Abril, por exemplo, está novamente de portas abertas, mas agora sob nova direção. O regresso às atividades foi assinalado com boa música e os tradicionais e deliciosos pratos portugueses. Vamos ver como é que foi. Os funcionários da cozinha do New Casa Abril não paravam um minuto. Toda correria para que a festa saísse perfeita. A direção mudou, mas a comida continua de primeira. Talvez até melhor do que já era. No palco, os instrumentos já estavam à espera, afinados, e os músicos na expectativa de trazer um bom show. Não queiras sobre o meu O New Casa Abril está sendo comandado agora pelo proprietário Josué Eusébio. O restaurante tem mais de 25 anos e a nova direção promete manter a tradição dos bons pratos. Fiz uma mudança um bocado no geral. A gente tinha que fazer umas mudanças para ficar mais bonito um bocado. Mantendo um bocado que a casa já tinha, que a casa abriu já há muito adicional desde há muitos anos, a gente agora com o que já tínhamos juntámos a este e assim ficou. Dentro de instantes, Carlos Valente se fala sobre dentes, postiços e veja como foi a festa do chapéu do Graciosa Community Center em Toronto. Até já. Uma noite de bom sono é extremamente importante para a sua saúde. Se o seu médico lhe diz que a sua respiração para durante o seu sono, se o seu ressonar acorda à sua mulher ou marido e já tentou utilizar uma máquina CIPAP mas não se conseguiu habituar, existe uma outra opção. Traga-nos a sua máquina CIPAP usada e receba um crédito de 200 dólares. liga hoje mesmo para Carlos Valente para uma consulta grátis. Se é assinante da Rogers Videotron e Shaw já pode aceder à CMC TV pela app Tuber. São diversos canais internacionais inclusive em português. Aceda já a www.tuber.com e saiba como adquirir CMC TV Mais Televisão Melhor Televisão Olá, bem-vindos a mais um programa de Seguros Connosco. O meu nome é Marlene Silva sou a líder do Departamento Comercial do Vieira Insurance. Hoje nós vamos conversar acerca de uma pergunta que eu chamo a pergunta mágica que os clientes fazem. Qual é que é o melhor carro que eu devo comprar? O que o cliente realmente quer perguntar é qual é o carro mais barato para o seguro? E a verdade é que não existe assim uma resposta concreta. Eu já disse nos episódios anteriores que os preços são feitos com base numa série de fatores. Mas a verdade é que existem alguns carros que são assim um bocadinho com os preços mais competitivos. Um dos fatores determinantes do valor do seguro automóvel é o V-Number e o V-Number é o carro. Então eu vou dizer que SUVs portanto os carros maiores são mais robustos mais seguros na estrada e tem estatisticamente falando tem menos acidentes e daí as companhias baixam um bocadinho a franquia para estes carros. O mesmo acontece com trucks portanto toda toda a forma de carrinhas também são robustas são pesadas no inverno não é tão fácil do vento as deslocar elas são mais seguras pisam mais com o gelo e também tem menos acidentes. E também os carros novos os carros novos hoje em dia tem um tracking system tem uma tecnologia de segurança acrescida contra roubo então embora às vezes estes carros mais pequenos não sejam tão seguros na estrada eles são muito seguros em termos de roubo e as companhias gratificam o cliente não só por comprar um carro novo sem historial de sinistros mas também com tecnologia que segura o carro contra roubo e então é isso se for à procura de um carro pensando no valor do seguro que há muitos clientes que infelizmente têm que tomar a decisão não só do carro que querem mas do carro que podem comprar e manteres essa é uma recomendação procura um carro um bocadinho maior um carro com bastante segurança um carro com pneu largo e sem historial de sinistro então quero-vos agradecer por ter estado aqui comigo e vejo-vos para a semana muito obrigada no Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982 desde farinheiras a linguiças os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne o nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade nada sabe tão bem como os enchidos Borges Borges o símbolo da qualidade é Borges é bom Pensa em vender a sua casa na grande área de Toronto com Sónia Ávila liste por apenas 1% e a avaliação é gratuita para mais informações entre em contacto 647-274-4809 ou acede ao nosso website E chegou a hora de acompanhar as informações do especialista em aparelhos auditivos e próteses dentárias Carlos Valente no segmento Saúde e Bem-Estar Olá e bem-vindo a Saúde e Bem-Estar o meu nome é Carlos Valente e cá estamos outra vez desta vez vamos falar um bocadinho sobre parciais dentes postiço para suportar a falta de dentes naturais na boca é uma parcial há várias maneiras que pode-se tratar deste caso quando a pessoa perde um dente ou dois ou três ou quatro quando são todas é considerado uma placa uma dentadura completa mas hoje vamos falar em próteses que têm só um dente até sete dentes até oito dentes às vezes dez dentes só numa parte na parte de cima no maxileiro superior ou inferior é importante saber que há várias maneiras de tratar deste assunto mas no fim é uma parcial é uma parcial é uma parcial mas no princípio é preciso a pessoa pensar o que é que eu preciso agora o que é que eu vou precisar no futuro o que é que eu quero dizer com isto se a pessoa tiver os dentes que estão em perfeita condição não tem periodont disease é doença da gengiva se não está para distrair dentes brevemente se tiver uma estrutura que a parte da boca pode suportar à frente e atrás como mesa que estamos aqui esta mesa ou a minha cadeira com quatro suportes tem que pensar de outra maneira o que é que há de fazer para ser melhor neste momento e o que é que pode ser no futuro ok em geral há três opções quando estamos a falar nas parciais há uma que é em plástico acrílico e esta que é que é em plástico em acrílico que é esta aqui toda em acrílico aqui eu vou levantar para vocês verem só se eu tirar isto cá está a pessoa com a falta dos dentes e esta parcial aqui encaixa aqui com estes arames e cá estão os dentes postiço neste caso é um acrílico agora nós temos que lembrar quando estamos a mastigar a trincar temos uma força de 250 pounds per square inch isto é uma força enorme só quando a pessoa usa uma prótese destas tem que ter um bocadinho mais cuidado porque é plástica tudo em plástico um segundo tem que ser um bocadinho mais grossa para ser mais grossa para ser um bocadinho mais forte e depois o último talvez também é importante não é termos da maneira que funciona e mastiga vê-se os ganchos em metal um arame porque claro a prótese para agarrar tem que agarrar nos dentes naturais senão cai não aguenta só esta é uma opção o bom e o mau menos forte mais grossa mais fácil de fazer e muitas vezes são estas que nós fazemos no dia que a pessoa vai distrair os dentes isto é outra conversa por outra vez porque é uma grande conversa a seguir há esta que é em platina esta que é em platina e acrílico cá se vê o metal e o plástico o acrílico e a garra continua a agarrar nos dentes próprios não é? ok só neste caso esta prótese é por uma situação que a pessoa está mais os dentes estão mais perfeitos e não tem intenção ou necessidade ou risco de ser preciso mudar os dentes no breve futuro mais forte as garras são mais fortes mais stable não faz movimento na boca mais segura na boca e é uma solução mais perfeita para um tempo mais prolongado perfeito agora há outra opção só qual é a diferença é o material que eu faço aqui que é feito no nosso consultório e este material não é acrílico primeiro é um tipo de vinyl é hipoilogênico é bom para pessoas que têm alergias metal ou acrílico como estas duas este aqui é tudo feito do material mesmas garras são feitas do mesmo material e vou repetir é hipoilogênico este material este tipo de aparelho prótes tem a vantagem de primeiro não se vê é esteticamente estelético é a melhor que temos porque é a cor da gengive não tem as garras metal continua-se a ver um bocadinho as garras mas muito pouco na boca são quase completamente transparentes aguenta na boca mais perfeito é mais forte do que acrílico e em termos de poder ser mais perfeito esteticamente é esta a opção nem sempre podemos fazer desta porque esta precisa quatro suportes como eu estava a dizer com uma mesa dois à frente e dois atrás estas são as três opções quando a pessoa tem falta de dentes o que é importante é saber é poder é saber o que é que pode fazer o que é que há de fazer quais são as opções qual será o futuro e a minha responsabilidade na nossa clínica aqui é a nossa responsabilidade é de explicar a vocês estas são as opções o bom e o mau o que é que pode acontecer e depois daí é que vocês com a nossa ajuda fazem a decisão para ficarem mais bem servidos no futuro era isso que eu queria que vocês soubessem que há opções e é importante vocês saberem quais são estas opções agora estamos a chegar ao fim eu agradeço muito pelo vosso tempo desejo saúde e bem estar e as melhores até a próxima e vamos acompanhar mais um convívio da comunidade luso-canadiana no passado sábado o graciosa community center de Toronto arrancou o calendário de eventos com a festa do chapéu uma noite de muita diversão para esquecer de vez as preocupações da pandemia fora da moda desde os anos 1960 para os homens os chapéus voltaram à cena pelo menos no sábado dia 12 no centro comunitário graciosa de Toronto a história conta que o primeiro chapéu surgiu por volta do ano 4000 antes de Cristo no antigo Egito na Babilônia e na Grécia quando o uso de faixas na cabeça tinha a finalidade de prender e proteger o cabelo a ideia de fazer a primeira fé festa do Graciosa depois da pandemia foi da presidente do clube foi eu que eu inventei para ser uma festa mais divertida todo o pessoal ter o seu chapéu e eu acho que vamos para se vai ser um red carpet nesta mesa Luísa Medeiros fazia questão de deixar as amigas ainda mais charmosas já porque as amigas todas têm que ter de chapéu hoje é o dia especial das senhoras portanto tem que ter já tem que abrir a Graciosa altura de chapéu os homens também entraram na brincadeira elas é que escolhem sempre um chapéu eu escolho o casaco e as calças depois de dois anos encerrado por causa da pandemia foi com imensa alegria que o Graciosa Community Center de Toronto anunciou sua reabertura e olha que tem mais eventos da comunidade já já a seguir veja como foi a noite de fados da casa do Benfica em Toronto e acompanha ainda os segmentos à esperança e melhor de você acreditamos que uma imagem vale mil palavras e também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade deixamos que seja você o juiz liga-nos para uma consulta gratuita ou visite theolivatorsystems.com Proprietários e construtores confiam em Senso Building Supplies pela alta qualidade e ferramentas de alto nível tijolos pedra blocos de cimento cimento pedra natural drywall e isolamento crie uma atmosfera relaxante Permacom o maior fabricante de produtos de cimento para jardinagem e indústria de pedreiros Senso Building Supplies mantém um serviço superior de atendimento com entrega ao domicílio ou no local de trabalho Osler Fish Market o melhor mercado e armazém de mariscos e pescado com peixe fresco todos os dias temos para si e para a sua família a melhor qualidade nós conhecemos a origem dos nossos produtos irá certamente encontrar aqui algo novo e delicioso venha ver por si mesmo o Osler Fish Market no 16 da Osler Street em Toronto na Dandas e Dupont STA Building Services proteção sanitária proactiva de agentes infecciosos ultrasecos Max Fogger lavagem minuciosa de mãos com soluções antivirais connosco a competência é tudo nebulizador com tecnologia antibacteriana e biotecnológica mata mais de 99,99% dos vírus germes e bactérias presentes no bolório o nosso desempenho faz a diferença contacte-nos para mais informações SDA Building Services na Lota Cia Food encontra os melhores produtos portugueses a preços imbatíveis temos uma grande seleção de peixe fresco bacalhau queijos e enchidos e se não tiver tempo para preparar as suas refeições nós fazemos isso por si visite-nos estamos à sua espera na Danda Street West no 1455 e chegamos à quarta parte do nosso programa vamos já à mensagem do pastor Rui Nunes no segmento À Esperança Este programa é oferecido por Igrejas Novas de Alegria Olá e bem-vindo ao programa À Esperança hoje eu gostaria de lembrar que Deus não se esquece de si eu sei que por vezes passamos por momentos na vida em que parece que Deus de facto se esqueceu de nós talvez porque estamos a enfrentar uma luta difícil em que parece que Deus não há meio de intervir ou porque estamos com alguma necessidade em que Deus ainda não veio suprir ou até mesmo porque temos pedido algo a Deus e parece que não há meio de Ele responder é natural que em momentos assim surjam dentro de nós pensamentos e sentimentos de que estamos esquecidos por Deus mas será isto verdade? Poderá Deus esquecer-se de si ou de mim? Em primeiro lugar se quer uma resposta certa para esta ou outra questão precisamos de olhar para a palavra de Deus a Bíblia sagrada porque ela é a verdade de Deus revelada para a nossa vida e traz clareza e a direção que nós precisamos agora a respeito de Deus se esquecer ou não de nós vamos ver o que está escrito no profeta Isaías no capítulo 49 versículos 15 e 16 e eu vou ler pode uma mulher esquecer-se do filho que queria que se não compadeça dele do filho do seu ventre perguntava o profeta ainda que esta se esquecesse eu todavia não me esquecerei de ti veja esta expressão eu todavia não me esquecerei de ti este é um daqueles textos fantásticos que bem precisamos de nos lembrar vez após vez pois ele ajuda nos a combater a dúvida e as questões que muitas vezes se levantam dentro de nós a respeito de Deus estar ou não presente e atento à nossa vida o que este texto afirma é que independentemente do que possamos estar a viver a pensar ou até mesmo a sentir a verdade é que Deus jamais se esquece de nós esta é a verdade em que você precisa de se agarrar Deus não se esquece de si nunca ponto final ainda que os seus sentimentos lhe digam o contrário lembre-se que emoções e sentimentos eles vão e eles vêm mas a verdade de Deus essa permanece inalterável e é aí que nós temos que colocar a nossa fé a verdade é que Deus não se esquece de nós Ele está atento à nossa vida e necessidades Ele está perto de nós para cuidar e ajudar-nos sempre e neste texto Deus usa o exemplo da relação de uma mãe com o seu bebê para nos ajudar a entender o tipo de relação e cuidado que o próprio Deus tem para connosco sabemos que dificilmente uma mãe se esquece de cuidar do seu bebê porém existem algumas exceções infelizmente há casos em que isso acontece em que algumas mães rejeitam cuidar dos seus filhos mas neste texto Deus tem o cuidado de mencionar essas exceções e por isso faz questão de dizer que ainda que isso possa acontecer ao nível humano com Ele porém jamais acontecerá Deus está a lembrar-nos que o seu amor e cuidado para connosco são bem maiores que o amor e o cuidado que possamos receber de qualquer outro ser humano inclusive de uma mãe isto porque o amor dos outros para connosco pode falhar sim pode acabar mas o amor de Deus para connosco jamais terá fim e a outra parte do texto diz eis que te tenho gravado nas palmas das minhas mãos lembra-se do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário onde as suas mãos foram feridas e ficaram marcadas de forma permanente com a marca do seu amor por nós essa é a marca que Cristo carrega mesmo depois de ressurreto e foi precisamente essa marca que mostrou aos seus discípulos quando estes se sentiam abandonados e desapontados a marca nas palmas das suas mãos a lembrança do seu amor eterno por nós a marca que Jesus carrega consigo e que é a prova que ele jamais nos vai esquecer pois é a marca do seu amor eterno por cada um de nós lembre-se da promessa eu não me esquecerei de ti eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei guarde esta verdade dentro de si eu chamo-me Rui Nunes é sempre um prazer estar consigo e este programa foi trazido até si pela Igreja Novas de Alegria em Toronto esperamos a sua visita é muito bem-vindo a estar connosco Este programa foi oferecido por Igrejas Novas de Alegria No segmento Melhor Você com Andy Vieira deste domingo acompanhe agora uma breve conversa sobre o mercado imobiliário Melhor Você Oferecimento Energia Travel Insurance Kingsway Real Estate Brokerage Clube Noturno Momentos Rico Burreto Boutique Med Spa Mandala Travel e Netlist o guia comercial brasileiro do Canadá super Douro www.mesma.com kraken.u Ilha Bom dia, bem-vindo ao Melhor Você. Eu sou Andy Vieira e hoje eu tenho um convidado super especial. Ele é apelidado de rei dos condomínios aqui na GTA. Bem-vindo ao show, Akbar. Ele é o fundador do King's Way. Ele tem estado no mercado há mais de 30 anos. E ele é o rei. Condo King. Obrigado. Muito obrigada por nos juntar. Obrigada, Anny. Todo mundo está ficando louco sobre o aumento de rei. O que vai acontecer no mercado? Eu vou perder minha casa. Como vai ser? Sim. Nós estamos fortunados de ter uma grande rei dos últimos dois anos. O mercado foi ótimo, se o cliente ou o setor. Eu sei que em relação ao cliente, eles pensam que eles estão pagando por o valor da propriedade que eles estão comprando. Mas se você comparar o valor da propriedade na canada, particularmente na Ontario, ou Toronto, por conta da GTA, nós estivermos mais bem mais comparado do que o BR llaçamento da C странa, como os Estados Unidos, França, Engrcia, etc. Então, por isso, a demanda está lá. Existem os inventores, mas o inventário que vem no mercado não está no mercado. Isso se faz logo. Para responder a questão de respeito, o que está acontecendo com esse interesse? O que está acontecendo com o mercado? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Tem muitas fatores que podem impactar o importamento de renta. Primeiro a partir de começar, com o importador de 1% de 1% quarta. Isso não vai realmente fazer nada com muita diferença. Não vai nos perder ninguém de uma bancada ou uma boleta contra o momento de pagamento, isso vai acontecer. Sim, claro. Então, se você estiver no mercado, não está tão importantes, onde está O importador de 1% de 1% quarta um ou por um manual, não importa, certo? Sim. Então, em respeito, será que o mercado irá diminuir? Não. O mercado irá diminuir agora na última semana ou então, número de transações e assim. Sim, sim, as pera do Toronto Real Estate Board, a data do Toronto Real Estate Board, mas isso não tem nada a ver com a guerra na Ukraine ou com o interesse da 1.5% e assim. Isso é, tradicionais, seasonais, é a forma que acontece. Às vezes, o mercado irá diminuir um pouco. Segundo, quando há um governo interferência com o mercado, que traz o interesse rate, ou colocam em uma legislação e assim, sempre há um pouco. O que eu quero dizer, eu referi a 2017, 2018, quando o mercado estava muito, muito, e o governo veio com uma legislação chamada a Strasse Test. Então, com a Strasse Test, praticamente, foi fechado por um mês ou então, depois de um mês ou então, depois de um mês ou então, foi fechado. Isso é exatamente o que vai acontecer novamente. E é engraçado, porque foi a temporada de março, também, e agora, nós estamos repetindo esse slowdown em março. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Eu sempre compro durante o vento. Mas, ainda, há muitos bons dias lá. Muito obrigado. Meu prazer. Vamo, hein? Vamos ficando por aqui hoje com o melhor você. Eu sou a Angie Vieira. Até a próxima. Voltamos a falar dos eventos comunitários. No passado sábado, a Casa do Benfica em Toronto promoveu uma noite de fados. Márcio Lorenzo também esteve lá. Ora veja e acompanhe. A primeira noite de fado da Casa Benfica Toronto contou com a participação de Manuel Moscatel na guitarra portuguesa, João Carlos Silva no baixo acústico e Valdemar Mejoubi na guitarra clássica. Enquanto o trio encantava o público com um fado instrumental, as fadistas se preparavam para entrar em cena. A primeira noite de fado foi organizada pelo também fadista João de Brito, que quis misturar a antiga geração com os mais jovens. A noite também contou com a presença do fadista Mário Jorge. Tem um padrão, uma coragem aos experimentos, dos seus descobrimentos junto a todo o bem. Mais eventos estão sendo programados. Estamos a preparar para o mês de junho o nosso 53 aniversário com um torneio de golfe a um elite camp para os jovens. E depois do fado, já a seguir temos mais música no Sam's A TV Talent, o Ed John Santos, que tem hoje como convidada Jéssica Du. Continuem conosco. Cansado de dores e enfraquecimento de dentes? Não gosta do aspecto dos seus dentes? Se calhar está cansado de usar dentadura larga? Não precisa usar dentaduras desconfortáveis. A considere trocá-la num dia por implantes ou dentes permanentes. Os novos dentes irão parecer os seus dentes naturais. Visite o consultório de Carlos Valente com uma equipa especialista em dentes fixos e permanentes num mesmo dia. Telefone hoje mesmo para começar o seu novo sorriso. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Está bem integrada sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui em residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. Correio da Manhã Canadá O Jornal Português de Maior Circulação do Canadá Pensa em vender a sua casa na Grande Área de Toronto com Sónia Ávila liste por apenas 1% e a avaliação é gratuita. Para mais informações, entre em contato 647-274-4809 ou acede ao nosso website. Se é assinante da Rogers Videotron e Show, já pode aceder à CMC TV pela app Tuber. São diversos canais internacionais, inclusive em português. Aceda já a www.tuber.com e saiba como adquirir. CMC TV. Mais televisão. Melhor televisão. E bem-vindo ou bem-vinda de volta ao CMC TV em Destaque. Passamos já às entrevistas e músicas do CMC TV Talent Week de John Santos, que destacam hoje o talento precoce de Jéssica Tu. M Prince confirmaruzzamos depois do CMC TV Talent lihatambio em excelência tranquilos a entender o talento. Templo 1. Que haja chamada em chamas de TV Talent Week de John Santos, a introdução 꿈 с samasожеis talent jovens. Hoje estamos introduzintos a задarei uma Mais濃 dites-al dinosaur artista. A chefe Dance estabelegeu oт fairly de對ante cinco lugares e foram realizender na Copa Dona. Munga McQuaid-Sein Contest, em Season 13, e voltou para Season 16, onde ela é uma finalista semifinalista. Born em Toronto, ela é uma música, 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 e atriz. Ela tem aparecido em vários filmes e commercials, ela tem feito voiceover work, e nós estamos muito orgulhoso de ter ela aqui hoje. Ladies e senhores, por favor, a gente pode convidar a Jessica Du para o show. Hey, Jessica, welcome to the show. Hi! How are you? I'm good. How are you? I am good. How old are you? I am 10 years old. Wow, you're so young, and you've done so much already. How old were you when you started singing? Do you remember? Yes, I was 4 years old. Wow, 4 years old. And where did you sing the first time? I remember the first time I was singing, I was on stage. On stage? Yeah. Very good. I know you're a musician. What instruments do you play? I play the piano and the guitar. Piano and guitar? Yeah. The best two instruments in the world. How old were you when you started playing piano? I was 5 years old. 5. How about the guitar? I was 8 years old. And you're an actress? Yes. How old were you when you started acting? I think 7 or 8. How did you get into acting? Do you remember how you got into acting? Yes. My friend thought I was going to be a good actress, so she helped me. Oh, that's a nice friend. Yeah. And you are a semi-finalist. Yeah. That's so cool. You know what is even more cool is, I thought it was really funny at the time when the judge turned to you and said, You know, you should be working for Disney. You know what's funny about it? It's because you are working for Disney. Tell me about Disney. I am in a Disney movie called The Secret Society of the Second Born Royals. And there is a still right now. What were you doing there? There, it was a flashback scene and I was having a nice tea party until my little sister used the ukulele to smash off the teacup. Really? And what was your name on the movie? Eleanor. Eleanor. And you were 8 years old. Yeah. Cool. You've done also 9 Happy Meal commercials for McDonald's. Yeah. Was that fun? Yes, it was really fun. So, I guess you were playing with all the toys before the other kids even got them. Yeah. What toy was that? Do you remember? That was the Little Men, Mr. Men Little Miss toy. And do you have all those toys still? I think so. Now, tell me something. When you go to school, do your friends recognize you from television? Yes, they saw me when we were having a math preparation website and they saw an ad and I was in the ad. Oh, isn't that cool? Yeah. I know that and I've seen this. You've done a few commercials for Scotiabank. Now, tell me the truth. Did Scotiabank help you open a bank account already? I hope so. You don't know? Yeah, I don't know. Now, something even more cool is that you didn't just act. You also sang at a musical film. It was Echoes, a musical film? Yes. Is that out yet? Yes. It is out. And I think, oh, there you are. There's some stills of you acting. What were you doing there? So, my dad was going off to war, so I was reading a letter. And the next still, what was that? I was singing a song and over there we were having a lot of fun and he was swinging me around and then my mom started to feel like a little bit sick. Now, did you like acting there? Yes, but I was really young. You were really young, but you're still young, so it doesn't matter how old or how young you were. You're just a little kid and you're so cute and you speak so well. Thank you. That is so, so cool. Yeah, there's something really cool because I know the show. You were in Mr. Orlando's Joy of Art on CBC Kids. Yeah. There's a still. Oh, look at that. Do you remember that one? Yes, I also drew a dog. You drew a dog? But what were you doing there? I was painting. You were painting. Now, think back. You joined the singing contest back in season 13. Yeah. You are now a semi-finalist in season 16. How did it feel when you got called as a semi-finalist and you advanced to the semis? Really cool and I knew it was going to be really fun. You are going to have a lot of fun. We're going to have a lot of fun with you in this show. You're now writing and recording. Wow. You also write lyrics and you're recording Star. You're writing and recording at SCJS Studios with Anthony Wright. How is that coming? It's really cool and Anthony Wright is very nice to work with. Oh, he is very cool. He loves working with you, by the way. Huh? I'm getting a message from home. There's a lot of people that are asking if you're going to sing. You want to sing a song? Yes. What are you going to sing? I'm going to be singing Everything Will Be Okay. Everything Will Be Okay. Will you describe what the song is about? The song is about how life can be really interesting. It can have ups and downs and how unpredictable it can be. Now, I think I wrote those lyrics, right? No? You wrote the lyrics? Yeah. You wrote the lyrics. With Anthony. With Anthony. Isn't that cool? Yeah. What's the name of the song again? We'll Be Okay. Ladies and gentlemen, this is We'll Be Okay. We'll be right back. I know you're tired And you wish things would remain the same Walk through the fire And accept what you can't change I know we'll be okay I know we'll be okay No matter what life brings our way There's always a new change You always have the choice to stay Everything will be okay Life will have its ups and downs Days will have their highs and lows But you can learn to manage The ways your time here will unfold I know you're tired I know you're tired And you wish things would remain the same Walk through the fire And accept what you can't change I know you're tired And you wish things would remain the same I know we'll be okay I know we'll be okay No matter what life brings our way There's always a new day You always have the choice to stay Everything will be okay You always have the choice If you choose to make it You're always in control You're always in control You're always in control Of what's going on inside I know we'll be fine I know we'll be okay No matter what life brings our way There's always a new change You always have the choice to stay Everything will be okay Wow Jessica that was just great Wow and you helped writing that Yeah Congratulations beautiful song beautiful voice beautiful lyrics Now have you been watching the show Yes Do you know what's coming up Rapid fire You're excited Yeah You are Have you been practicing Not really No way I don't know You don't know the You don't know the Oh you don't know the Oh Are you ready Yeah Okay it's easy Texting or talking Talking Say a word in Chinese Ni ha I can say that too Don or Dusk Don latest movie you went to see Teen fighting Favorite junk food Pizza Favorite singer Kelly Flexon Number Three Letter J Color Yellow Favorite Muffin Blueberry Favorite holiday Christmas Yes you got it you're very good at this Jessica if people want to follow you what is your main platform Um it's on instagram at Jessica do 315 and it's in the bottom of the screen right now Do you have anything else to say anybody you want to thank I want to thank you for having Thank you for having me here and everyone who helped too and Anthony to help me produce the song and my family You know thank you for being here without our guests there would be no show and I want to thank CMC TV for helping us promote local talent Now Jessica we're closing the show with your musical video can you please describe the meaning of the video It's called Hero and it's called Hero and it's about like who I am and who I want to be Jessica thank you so much for being here come back anytime okay Thank you Good luck at the semis Thank you CHHA 1610 radio is promoting the songs from our guests please go to the singing contest dot com for more details Well, my friends, this is it for now. Thank you for tuning in. Please check us out again next week Before we close, I'd like to say a special thanks to Casa Duolentejo Community Center for letting us use their space for most of the indoor videos We present including this one This is Hero. Stay safe. Bye It's just another test Another opportunity And trust me, I am going to win I'm here to soar Fly high above it all I'm ready so let's begin Don't underestimate me Because I'll prove you wrong I'll climb the highest mountain My worth is ten feet tall If there's a challenge I'm ready to attack it Didn't they ever teach you Good things come in small packages I may be small But I have the heart of a champion I'm built to last With the strength of a thousand men I can run this race Faster and faster Faster and faster I go I'm gonna take you to the limit Don't underestimate me Because I'll prove you wrong I'll climb the highest mountain My worth is ten feet tall If there's a challenge I'm ready to attack it Didn't they ever teach you Good things come in small packages I can swim the deepest, darkest ocean I can fly up to the highest sky I can burst through any obstacle In front of me I am the hero of my own story Don't underestimate me Because I'll prove you wrong I'll climb the highest mountain My worth is ten feet tall If there's a challenge I'm ready to attack it Didn't they ever teach you Good things come in small packages Yeah, I have to go on small I'm ready to attack it In front of me I am the hero of my own story Come on, come on Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop 耳 Chegamos assim ao final do SEMC TV em Destaque deste domingo. Mais uma vez, não esqueça que é bem fácil ter acesso à programação completa da SEMC TV. Basta ligar para o número que está no seu ecrã, não visitar o website da Bell5 e adicionar o canal 893. Para quem é assinante da Rogers, Shaw e Videotron, a SEMC TV está disponível pela AppTuber website www.tuber.com. Saiba como adquirir no nosso canal, junto com outros de língua portuguesa e acompanhe também os nossos conteúdos nas redes sociais que estão sempre atualizadas. Muito obrigado a você pela companhia, foi um privilégio. Tenham todos um ótimo domingo. Este segmento foi oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também foi oferecido pela Leona Ontario Provincial District Council. I am an artist. I just started my training and I am Leona. index.org Inscreva-se. E aí E aí E aí E aí